Fala pessoal, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu vou ensinar para vocês como testar esse tipo de conector aqui, galera. Esse tipo de conector aqui, ele é utilizado em notebooks, fontes para alguns tipos, vários tipos de aparelhos como rádio, som, caixinha de som, portáteis, caixa de som, a bateria, enfim, vários outros modelos de aparelho. Também é o mesmo conector utilizado na maioria dos roteadores Wi-Fi, enfim, vários aparelhos aí que tem na sua casa. Então como saber que esse tipo de plug aqui, essa entrada, está chegando a energia utilizando um multímetro? Como saber se está chegando a energia? Olha só pessoal, normalmente essa entrada aqui, essa parte de fora é a parte negativa. Observe que aqui é isolado, essa parte aqui é isolado, não é isso? Então o que acontece? Essa parte aqui de dentro é a parte positiva. Então com o auxílio do multímetro a gente vai fazer esse teste agora. No caso da entrada desse aqui, essa fonte que eu vou utilizar aqui para fazer a leitura, é importante vocês observarem isso primeiro. Essa aqui no caso é uma saída, observem isso aqui, saída 13.5 volts. Tem saídas que é 18, 24 volts, enfim, você tem que identificar aí, justamente para fazer a regulagem certa aí no teu multímetro, para você não queimar o multímetro. Vou colocar agora a fonte na tomada e a gente vai fazer esse teste. Já coloquei a fonte na tomada, agora a gente vai mexer aqui no multímetro, tá pessoal? No meu caso, que é de 13 volts e ele não vai passar dos 20 volts, eu tenho que utilizar aqui na escala de 20 volts, eu tenho que utilizar na escala maior, ele vem para esse lado aqui, tá pessoal? É de corrente contínua, eu vou colocar aqui em corrente contínua, corrente contínua, 20 volts. Desse lado aqui é para você testar tensões altas, tá? Que é da tomada aí da sua casa, aí é esse lado de cá. Então esse lado aqui é corrente contínua, os carregadores de celular, bateria, enfim, fontes que não tem uma corrente alta. E esse lado de cá é para alta voltagem. No caso, se você for utilizar com uma fonte que é 24 volts, 48 volts, 36 volts, vocês tem que colocar aqui na escala de 200, tá pessoal? Se vocês colocarem aqui nessa escala de 20, vai queimar. Então enfim, se for uma fonte de 19 volts também, você pode colocar aqui em 20 volts tranquilo. Então o que é que acontece? Sabendo disso, que a minha fonte é uma saída de 13 volts, o que é que eu vou fazer agora? Eu vou colocar aqui, eu vou segurar aqui na parte de fora o plug preto, o conector preto do multímetro e aqui na parte de dentro eu vou colocar o plug vermelho. E agora a gente vai ver quanto tá dando. Olha lá, já começou a medir, ó. Tá vendo? Dessa maneira eu coloco, ó. Cuidado para você não tocar o dedo nos dois, porque se você tocar o dedo nos dois, você vai fechar um curto no multímetro e vai queimar o teu multímetro. Tá vendo que sempre passa um pouco? A saída é de 13.5 volts e tá batendo já 14. Então por isso que nessas fontes de 19, 20 volts não é bom você colocar aí em 20, certinho, é bom sempre você utilizar passando um pouco pra você não mandar seu multímetro para o saco. Então é isso galera, eu já sei que o problema dessa fonte não é na fonte. Eu já sei que tá chegando corrente, que no caso aqui é de um colega que pediu para mim testar. Então provavelmente é outro problema no aparelho dele lá e não na fonte. Então é isso galera, se gostou do vídeo, deixa seu like, se inscreve no canal. Até o próximo vídeo. Tamo junto! Tchau!